Vai subir! Vai subir! Vai subir! Ai, eu tenho que pegar aquele avião. Você vai lá atrás, né? É porque eu não tenho alergia de ar. Porque eu fui na frente. Foi na frente de onde? Eu fui na frente da igreja. E depois eu não tinha alergia de ácaro. É? Você foi curado? Sim! Quem te curou? Eu fiz dois exames. Eu estou curado, eu estou curado. E quem te curou? Jesus! É? Sim! E você agradeceu ele? Sela! Ei! Ei! Você agradeceu? Sim! Como você agradeceu, Jesus? Eu agradeci assim. Obrigado por me pular! E aí? Então canta com a Tia Eti para agradecer, vai! Faz chover! Vai! Vem aqui cantar! Não! Tu não vai descer! Vai, vai! Canta mais! Continua! Continua! Não! Não vai descer! Presta atenção aqui! Faz chover! Canta, canta! Canta! Você cantando direitinho, mamãe? Vai, canta! Olha! Olha! Tá do céu! Não vai cantando direito! Ei! Anda! Ela não vai ganhar a balinha de cima, não! Não vai ganhar! Sai daí, Nicolas! Anda, louco! Sai daí! Vai cantar! Não vai cantar, não! Senta aí! Canta bem bonito! Senão não vai ganhar a balinha! Vai, canta! Vai, canta! Não vai spectacular! Não está fantástico! Canta bonitinho! Você gosta de estar cantando no carro! Você gosta de estar cantando no carro! Bonitinho! Que mamãe bebe! Jesus gosta! Olha! Olha, a tia ela te cantando! Como chocas Vezeram Se perdimos Jesus virá Então come Então dite Então chame por ele Hoje eu vejo Hoje eu vejo Abre as comportas do céu Vai chover Tanto direito Vai chover Abre as comportas do céu Vai chover Canta bonito Vai chover Abre as comportas do céu Vai chover Vai chover Vai chover É muito simples Abre as comportas do céu